Vidas que se acabam a sorrir Luzes que se apagam nada mais É sonhar em vão tentar aos outros iludir Se o que se foi pra nós não voltará jamais Para que chorar o que passou Lamentar perdidas ilusões Se o ideal que sempre nos acalentou Renascerá em outros corações Lamentar perdidas ilusões Para que chorar o que passou Lamentar perdidas ilusões Se o ideal que sempre nos acalentou Renascerá em outros corações Lamentar perdidas ilusões 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 Lamentar perdidas ilusões